Olá rapaziada Pescaria de hoje Fala rapaziada do canal, beleza? Olha o palco do nosso mergulho Onde vai ser? O meu primo já está lá dentro d'água dando os talentos Meu tio já está vindo ali E o Fuboca está aqui E é isso aí rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a pescaria de polvo e peixe Vamos que vamos rapaziada Deixa o like Compartilha pra geral E chama a paz Boa rapaziada A água está um pouco turva Mas vai ser assim mesmo O vídeo está ficando legal Então vamos lá Deixa o like aí Compartilha Compartilha pra geral, beleza? Falou pai E aí A água está um pouco turva E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?